Olha aí, ó, verão tá aí e o Bazar da Obissão já tá preocupado em quê? Te refrescar. Então vamos começar falando, sabe de quê? De ventilador. De R$ 129,90 por apenas R$ 89,90. Ventilador com selo do Inmetro, não é qualquer ventilador não, tá? Tá com problema aí com mosquito na sua casa aí também, mosquito da Dengtra também tá preocupado. Pernilongo, purrinhano, tem aqui ó, raquete recarregável, não é qualquer uma não, sabe? Com selo do Inmetro também, R$ 19,99. Você aí quer fazer aquele picolé gostoso aí pra criançada, você vai pagar aqui ó, na forma de picolé, San Remo, né? Qualquer uma não, de R$ 14,99, você vai pagar apenas R$ 7,99. Você que vai pra praia, sabe quanto você vai pagar na caixa térmica da Invicta? Qualidade de 32 litros, você vai pagar apenas R$ 79,90. Dá pra pagar o quê? Dá pra pagar cervejinha ou refrigerante, só na economia. Jogo de copos com seis copos. De R$ 12,99, você vai pagar apenas R$ 7,99. Isso é um pouquinho mais de R$ 1,00 cada copo. Surqueira, de R$ 19,99 por apenas R$ 9,99. Então, olha, verão tá aí e o Bazar Opção com você também, em todas as datas. Vem pra cá, ó, Bazar Opção, Avenida Alberto Browning, número 48. Atenção nas ofertas de Carnaval da Drogaria Nacional. Linços Opus com 100 de R$ 9,99 por R$ 7,85. Kit 3CM 400ml mais 200ml de R$ 14,99 por R$ 11,95. Sabonete Nivea 90g de R$ 1,39 por R$ 0,98. Loção hidratante Aveeno 354ml de R$ 30,89 por R$ 23,95. Papel higiênico Premium leve 12, pague 11 de R$ 10,99 por R$ 8,99. Protetor solar sandal 30 de R$ 45,99 por R$ 31,90. Preservativo Blotex Elite com três, somente R$ 0,98. Repelentes posses de R$ 59,90 por R$ 45,89. Fralda Mônica Mega de R$ 38,99 por R$ 32,95. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992-67-2825. Mais praticidade para melhor lhe atender. TVC Notícias. Oferecimento. Varejão da construção. Preço bom. Caminhos Dourados. Uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa. A ótica do Serjão. Olá, boa noite. A partir de agora você vai conferir as principais notícias de Nova Friburgo. Desfile mostra tendências para a tradicional festa brasileira. Bloco Globo de Ouro faz seu primeiro ensaio após o incêndio. Policiamento será reforçado para o Carnaval. Isso e muito mais a partir de agora. Um dia após o trágico acidente que afetou o barracão do bloco de enredo Globo de Ouro, a bateria já estava a todo vapor ensaiando com o apoio de várias agremiações e principalmente da comunidade do bairro da Vila Amélia. Na última terça-feira, um incêndio destruiu boa parte do barracão do bloco de enredo Globo de Ouro, onde fantasias, carros alegóricos e os instrumentos da bateria foram tomados pelas chamas. No primeiro instante, muitos falaram que a agremiação não teria condições de desfilar no sábado de Carnaval. Mas logo em seguida, o presidente Raul Fraga confirmou que irão para a avenida, mesmo que com as alegorias no ferro. Nós vamos com toda a garra para a avenida. Afinal de contas, é o 40 anos do bloco. A gente vai, não vai desistir. Nós vamos mostrar que nós somos madeira que nem cupim destrói. Ele não vai ser um fogo que vai destruir o Globo de Ouro. Nós vamos até o fim. Nem que seja com o carro no ferro, nós vamos até o fim. Vocês podem ter certeza que a gente estava tentando fazer o melhor carnaval da história do bloco. Não vai ser do jeito que a gente quer, né? Mas vocês podem ter certeza. Nós vamos até o fim. E confirmando o que foi dito pelo presidente do bloco, na noite de quarta-feira, apenas um dia depois do ocorrido, a agremiação já estava de volta aos ensaios. Eu não sei nem como expressar isso para você. A única coisa que eu posso te garantir é que no quesito evolução, o Globo de Ouro vai dar um show, vai tirar nota 10, vai sacudir, vai arrepiar a avenida e a gente vai dar o melhor. Porque esse ano a gente veio, se preparou para ganhar o carnaval. São 40 anos do bloco e isso mexeu com todo mundo desde o início da preparação do nosso carnaval. Então, a gente vai fazer bonito, pode ter certeza. Segundo o Fábio Luiz, vice-presidente do Globo de Ouro, essa volta tão rápida foi devido à ajuda que receberam de outros blocos e escolas que emprestaram alguns instrumentos. E principalmente com o apoio da comunidade. É uma coisa que mexeu muito com a gente. A gente falava de união, mas o povo do Samba, assim, quando precisa ele aparece, né, e na hora certa. Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a Liga, agradecer também a Prefeitura que está nos ajudando e dizer que a gente vai fazer o melhor que pode, como a gente já ia fazer. Vamos com o coração. Uma das partes mais afetadas pelo incêndio foi a bateria, que é considerada o coração do bloco. E para que ela consiga desfilar no sábado mantendo o swing, está contando com a ajuda das outras agremiações. E segundo o mestre Petinho, o tom da bateria kamikaze será muito mais forte. Sábado a gente vai para a avenida, colocar a nossa bateria, nossa comunidade na rua, com a ajuda das agremiações aí, dos mestres de bateria. Agradecer a todos os mestres aí que se pontificaram em ajudar com instrumentos para que a nossa bateria possa fazer um bom desfile. Junto com a nossa galera do carro de som, rapaziada da comunidade e todos os corremãos que vão fortalecer a gente no nosso ensaio. Segundo a rainha de bateria, Pamela Jordão, tem que ter muito amor para encarar tudo o que aconteceu e sambar durante os 60 minutos do desfile. Tem que ter muito amor pelo bloco e principalmente muito assim, garra, coragem e atitude. Porque encarar a avenida sabendo de tudo o que aconteceu é triste, mas a gente está aí, firme e forte. Toninho Silva falou da importância de estar recebendo o apoio de toda a cidade. Mostra cada vez mais que o carnaval de Nova Fiburgo está se fortalecendo e é isso que a gente precisa. Um ajudando o outro e na verdade a disputa mesmo é na avenida. E esse ano infelizmente não tem como a gente disputar. Vamos para a avenida sim, com garra, com força, determinação, sem fantasia, sem carro, mas sim com amor no coração e amor ao bloco, que é o que a gente tem. Com raça e união, né? Vai ser bem mais forte, com certeza. E como diz o enredo do Globo de Ouro, somos madeira que nem cupim destrói. E é assim que o bloco vai para a avenida. Sou madeira de lei, tronco forte e meu tesouro vai brilhar mais uma vez, com muito orgulho meu Globo de Ouro, olha que eu sou. Sou madeira de lei, tronco forte e meu tesouro vai brilhar mais uma vez, com muito orgulho meu Globo de Ouro, vou africar. Faltando apenas um dia para o carnaval, a movimentação nas lojas de roupas e acessórios aumentam. E nesse período do ano, os foliões estão à procura de peças com criatividade, conforto, além de personalidade, é claro. E para as tendências do carnaval, um shopping da cidade promoveu um desfile com figurinos e acessórios ideais para curtir a folia. O carnaval, além de ser uma das maiores festas do mundo pelas músicas e animação dos foliões, se caracteriza também pela criatividade. E no shopping, foi realizada uma mostra fashion com as tendências para o carnaval deste ano. E de acordo com a organizadora, esse evento é uma forma de inovação. Todo mundo hoje se prepara, todo mundo que gosta de carnaval se prepara, compra arquinho, brinco, corrente. E a gente junta moda, teve preview, teve liquidação, teve uma moda temporal, teve as coleções clássicas, numa coisa descontraída, juntando a tendência de moda, fortalecendo as maquiagens e os cabelos, foi bem bacana. Para Luísa Andrade, escolher o look para o carnaval não é muito fácil. É bem difícil, porque são várias tendências e você tem que misturar tudo e colocar em uma só. Então você tem que ter uma preparação bem adiantada, bem prolongada mesmo, para ter certeza do que você vai colocar. O evento contou com a participação de profissionais de várias áreas. Nós estávamos pretendendo desenvolver um pouco da alegria do carnaval na passarela, misturar um pouquinho de tendência, cores, brilhos, dentro da moda. Para mim foi uma alegria muito grande, essa sensação de ver as crianças naquela euforia, naquela alegria expectativa para ser maquiada. Então, maravilhoso, posso dizer como futura mãe. E quem animou o desfile foi a TJ Bruna Petribu. Foi muito gostoso, a preparação da trilha sonora foi bem bacana. Eu fui mais para uma marchinha de carnaval, onde a galera conhecia. Você viu que no final estava todo mundo cantando e batendo palmas. Falando agora de esportes, vamos conferir a rodada do Campeonato Carioca dos Grandes do Rio. Jogando pela primeira liga no Castelão, o Flamengo empatou em 0x0 com o Ceará. O time rubro-negro é líder do grupo B da competição. E mesmo com algumas chances de gol, não conseguiu tirar o placar do 0x0. Já o Botafogo entrou em campo pela pré-libertadora e jogando contra o Olímpia no Paraguai. E só conseguiu a classificação nos pênaltis. No tempo normal de jogo, o time carioca foi inferior e sofreu um gol aos 34 do segundo tempo. Com a bola na área do Botafogo, Marcelo não conseguiu tirar. A bola bateu embogado e sobrou para Montenegro chutar para o gol. Com o placar de 1x0 para o Olímpia, o jogo estava empatado, já que o Botafogo venceu o primeiro jogo também por 1x0 no Rio de Janeiro. Na cobrança de pênaltis, Gatito Fernandes defendeu a primeira cobrança do Olímpia. Richard bateu no canto direito e Gatito espalmou. Camilo foi o primeiro a cobrar pelo Botafogo e chutou forte no canto esquerdo de Ascona, que caiu para o lado oposto. Na segunda cobrança para o Olímpia, Jorge Mendonça bateu no centro do gol e Gatito Fernandes com tranquilidade defendeu mais uma para o alvinegro carioca. Rodrigo Pimpão cobrou o segundo para o time brasileiro e com um chute forte no meio do gol, converteu para o Botafogo. Para o Olímpia, Rote Ferreira bateu no canto direito de Gatito e marcou o primeiro pênalti para o time paraguaio. Pelo Botafogo, Vitor Luiz também marcou com um chute certeiro no canto esquerdo de Ascona. E na vez de Julián Benítez cobrar, o goleiro Gatito Fernandes se consagrou pegando o terceiro pênalti e classificando o Botafogo para a fase de grupos na Libertadores. O primeiro jogo do Flamengo pela Libertadores será no dia 8 de março contra o San Lorenzo. Já o Botafogo jogará no dia 14 de março contra o Estudiantes. E logo após o intervalo você vai conferir, rota dos ônibus no município serão alteradas no centro da cidade para o carnaval. Eu volto já já. Que tal uma variedade de sabores no conforto de sua casa? Pizzas deliciosas de vários sabores ou aquela picanha suculenta? Agora estamos atendendo apenas na nossa matriz em olaria. Por delivery, 2521-2540, 998-26-0312, 2533-0328, 2527-3426 ou 2528-1562. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016-1746. Varejão da Construção. Preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom 79,90. Churrasqueira completa a partir de 599 reais. O varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service. Bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho gourmet. Funcionando neste carnaval das 11 da manhã às 11 da noite. Venha conferir a novidade show, o hambúrguer artesanal. Além do chope Brahma na caneca zero grau. E uma enorme variedade de cervejas e petiscos à moda churrasquinho. Pertinho de você, no Vili Zal Center. Churrasquinho gourmet. Restaurante choperia. Autoescola Dinâmica. Centro e Olaria. Venha tirar sua carteira de habilitação, renovar, adição e troca de categoria ICR e CI. Aqui o começo das aulas é imediato. Oferecemos uma moderna frota e instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila. E o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito. E a primeira aula no simulador é grátis. Autoescola Dinâmica. Centro e Olaria. Nova Friburgo terá um esquema especial de policiamento para o Carnaval. Com o aumento de número de policiais, o objetivo, segundo o 11º Batalhão, é garantir a segurança dos foliões que vão às ruas para prestigiar os blocos e escolas da cidade. A folia começa nesta sexta-feira, dia 24, e só terminará no dia 28. E segundo o comandante do 11º Batalhão, para que corra tudo tranquilo durante os dias de festa, o município contará com um policiamento reforçado com cerca de 220 policiais. Com o reforço do pessoal que retorna de férias, isso é uma aplicação em torno de 40 a 50 policiais militares a mais do que o efetivo normal, além dos policiais que estão em situação de regime de serviço extra, isso aí no Carnaval também é aplicado. Então existe o reforço do policiamento a pé nos locais de eventos, principalmente as praças, uma intensificação nessa parte ou extensiva nas vias que são adjacentes às grandes aglomerações, e o policiamento normal do dia a dia, que também não sofre alteração por conta disso, que vai estar patrulhando todos os bairros, como sempre faz no dia a dia. De acordo com o comandante, a cada ano o número de ocorrências vem diminuindo. Olha, o período do Carnaval do ano passado foram dados que não extrapolaram as médias não. A gente aguarda que esse ano seja a mesma coisa, espera aí que tenha os ditados. Eu não tenho os dados aqui em mãos, mas não costumo alterar, principalmente porque está sendo mais policiado. Houve casos aí, até de baixa de alguns índices, né, como roubo de rua, né, que diferente, deu números, às vezes foi, se não me engano, ano passado menor do que houve em dezembro na região central de Friborgo. Ele ainda destacou o uso do sistema de câmeras da cidade inteligente para ajudar no monitoramento. Tem ajudado bastante na questão da identificação de aglomerações, né, identificação de elementos suspeitos, que o agente, ele tem contato com as guarnições de rua e tem informado as patrulhas, né, que fazem deslocamentos, fazem abordagens, né, principalmente na área do centro, onde é, onde é, tem a maior concentração dessas câmeras, né. Tem ajudado bastante e não vai ser diferente agora no Carnaval, né, porque a aglomeração maciça ali, principalmente na Avenida Alberto Brown e nas praças, né, ela requer uma atenção especial. A gente está com um policiamento, com um policial a mais na central de monitoramento justamente para dar esse suporte. E vamos ver agora como fica o tempo para esta sexta-feira. Nesta sexta-feira em Nova Friburgo, nebulosidade variável, com pequenas chances de chuva pela tarde. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Em Petrópolis, dia de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Na região litorânea, em Rio das Ostras, sol entre nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 37 graus. Agora o recado é para você, que é usuário do transporte público em Nova Friburgo. Com o fechamento das principais vias para a passagem de pedestres por causa do carnaval e também o desfile das escolas de samba que acontece na Avenida Alberto Brown, a rota dos ônibus foi alterada. Nós fomos até a Friburgo Autoônibus para conversar com o gerente operacional, que nos falou sobre essas alterações. Com a Avenida Alberto Brown fechada para o carnaval, as rotas dos ônibus municipais sofrerão algumas mudanças no centro da cidade. Os ônibus vão passar pela Galdino do Vale, filho, e os pontos vão ser ao longo da avenida, tanto do lado norte e do lado sul. Na região sul, o ponto vai continuar lá na rodoviária do sul e dali ele vai seguir para o seu destino. Do norte, eles vão fazer o contorno lá no Paissandu, vai parar no ponto ali do Paissandu e também seguir para os seus destinos. De acordo com o coordenador operacional da FAOL, horários extras de ônibus serão disponibilizados durante o carnaval. A partir de sexta-feira, nós vamos estar operando durante a noite, aí com horários especiais para atender toda a população. A fiscalização vai estar lá na estação livre. Então, qualquer dúvida, pode se dirigir e pedir as informações para o seu itinerário. E na volta do comercial, você vai ver, segundo o episódio da série de reportagens, sobre intérpretes friburguenses. Eu volto já já. Pensou carnaval? Pensou folia? Olha o Brasil aí, gente! Linguiça suína, seara, quilo, 8,98. Linguiça de prango, aurora, quilo, 9,68. Linguiça de pernil, seara, quilo, 9,78. Alcatra com maminha bovina, quilo, 19,90. Energético Infinite, 265 ml, 13,80. Cerveja Brama Latão, só R$ 2,49. Carnaval de oferta zero para mil. Com muita alegria, sempre pensando em você. Beba com moderação. A missão é possível. A vantagem enfrenta a crise e os preços não vão ficar de pé. Missão é possível. Missão é possível. Armações e lentes especiais com preços que você nunca viu. A vantagem é nítida. Em cartaz, nas óticas, vista preciosa. As óticas do Serjão. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie as suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Agora chegou a hora de você aproveitar a queima total de mochilas aqui no Bazar Opção. A partir de R$ 19,99. Mochila de carrinho R$ 99,99. Vai levar uma lancheira térmica e vai levar também um estojo. Então, olha só. R$ 99,90. Uma mochila de carrinho, uma lancheira e um estojo. É só aqui no Bazar Opção mesmo. Nós temos a mochila e a lancheira de todos os personagens. Para menino e para menina. E também tem mochila juvenil. Tem essas mochilas aí para as meninas que fazem o maior sucesso. Da Capricho, da Paul Frank e também da Kéfira, que é sucesso absoluto. Tem lancheira térmica por apenas R$ 19,99. E tem de todos os personagens também. Você vai pagar a lancheira térmica por R$ 19,99. Promoção também de estojo. Estojo a partir de R$ 5,00. E continua a promoção do papel chamequinho por apenas R$ 2,99. Lápis de cor e drogou R$ 2,99. É aqui no Bazar Opção. A melhor papelaria da cidade. Bazar Opção Papelaria. Vem pra cá. Mais que uma empresa de viagens, há caminhos dourados. É a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. E no domingo de carnaval será realizado na Praça de Merval Barbosa Moreira o concurso de fantasia pet infantil. O organizador do evento faz um convite para a população participar. Domingo agora de carnaval, às duas da tarde, o concurso Cachorrinhos Fantasiado. É um evento com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E você que tem um cachorrinho forte pequeno ou forte médio, pode levar para participar. É só produzir uma fantasia bem bacana e chegar uma hora antes do evento e se inscrever e participar com o seu bichinho. Vai ter troféu, vai ter presentes, petiscos. Vai ser no centro de turismo, aqui em frente à Igreja Matriz, a partir das duas da tarde. Agora, acho que o mais animado de todos e esperado é das crianças, né? Pois é, concurso infantil de fantasia, também com apoio da Prefeitura. Nesse domingo agora de carnaval, às 16 horas, no centro de turismo ali na praça, em frente à Igreja Matriz, o baile infantil de fantasia e o concurso. A gente vai eleger a criança mais produzida e você leva sua filha ou seu filho, a partir de dois aninhos de idade, participar e produzir uma fantasia bem bonita e vai ganhar troféu e presentes também. E o evento em si vai ser maravilhoso, né? Eu espero que todos vão participar, levar seu filho e sua filha bem produzido. Tem fantasias lindas, né? E cada um vai escolher a sua e vamos concorrer todos juntos. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até mesmo no dia do evento. E dando sequência à série de reportagens com os intérpretes friburguenses, que hoje estão desfilando nas grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, exibiremos a matéria feita com o Evandro Malandro, que desfila pela Grande Rio e também pela Renascer de Jacarepaguá. Nova Friburgo há muito tempo vem revelando vários talentos no mundo da música. E um grande exemplo são os intérpretes de samba que soltam a voz no maior palco do Carnaval Mundial, a Marquês de Sapucaí. Um deles é Evandro dos Santos, mais conhecido como Malandro, que já foi intérprete da Porto da Pedra e hoje faz parte do carro de som da Grande Rio e Renascer de Jacarepaguá. Ele nos contou como essa paixão pelo samba surgiu. A minha família, apesar de não serem, meu pai e minha mãe, não serem músicos, mas eram muito ligados à samba, à samba, à música em si. Morei muito tempo no Niterói, sou de São Gonçalo. Aí era a época que a gente atravessava as barcas tocando pagode. E ia para um lugar, de um lugar para o outro, tocando pagode. Meu pai tinha vários grupos de samba, meus tios, né? E eu sempre envolvido naquilo ali. Aí peguei gosto pela coisa. E depois de entrar mais a fundo na música, estudando vários instrumentos, como a flauta, saxofone, bateria, percussão e vários outros instrumentos de corda, Malandro teve sua primeira oportunidade como intérprete. Dentro do São Berredo foi, junto com o Mostrinho, no bloco liso do Imperador. Evandro já passou por quase todas as agremiações da cidade, onde acumulou conhecimento e experiência para chegar ao Carnaval do Rio de Janeiro, onde contou com a ajuda de um grande padrinho. Jefferson Lima, ele que, depois que eu fui para a Vilagem, Mostrinho também e tal, a gente virou o cantor oficial da Vilagem durante um bom tempo. Aí, o Jeffinho sempre colocou samba no Rio, na Imperatriz Repondinense, e começou a levar a gente. Começou a levar a gente para participar, para ver como é que funcionava. Até que colocou a gente para defender samba, os sambas dele. A gente começou a defender os sambas dele. Aí, na época, muito engraçado, Dominguinho de Estácio, Vantuí, e eu magrinho, magrinho, Mostrinho também. E aí, começamos a fazer parte da Imperatriz Repondinense com o Eliminatório de Samba. Graças a Deus, o Papai do Céu olhou, Mostrinho logo se engajou. O Preto Joia, cantor na época, levou ele para lá. Aí, depois, eu fui o cantor. Porque o Luizinho Andanças me levou para Porto da Pedra, consequentemente, no mesmo ano. O Rogerinho, que era Rogerinho Renascer, me levou também para Renascer de Jacarepaguá. Daí, a trajetória foi embora. Ele ainda falou da emoção de colocar o pé na Sapucaí e de como é sentir a energia do Setor 1. No caso, eu sou muço, sou sambista, cantor de samba. E a maioria das pessoas que cantam samba, de repente, até as pessoas que não cantam, já é uma emoção danada você ir para a Sapucaí e ver o desfile. Agora, você entrar e cantar ali, o seu trabalho, você cantar ali, ver a Sapucaí toda mexendo com o samba que você está cantando. Eu, recentemente, a gente foi, eu fui estandarte de ouro lá, com o samba enredo na Renascer de Jacarepaguá. Cara, é uma choradeira, sempre, sempre. Malandro falou do carinho que tem pela Renascer de Jacarepaguá. Foi a escola que me acolheu, né? A primeira escola que me acolheu, tanto lá quanto na Porto da Pedra. Mas na Renascer, eu fui o cantor oficial. E o meu coração é muito, muito, muito feliz com isso. A escola é maravilhosa. Dentre muitos sambas defendidos nas escolas do Rio de Janeiro, ele destacou alguns e, principalmente, os que foram premiados com estandarte de ouro. Quando eu entrei para a escola, que foi na Porto da Pedra, No tablado consagrando a criação, é arte e vida em transformação. Meu tigre chegou, aplausos no ar, é clara que me faz sonhar. Falava sobre Maria Clara Machado. E na Renascer... Sou Renascer de Jacarepaguá, as águas vão rolar, é carnaval, vem mergulhar nessa avenida. Eu quero ver banho de mar, a fantasia. Depois, veio Candeia, na Renascer, que a gente foi estandarte de ouro. Foi estandarte de ouro na Renascer, também foi estandarte de ouro na Imperatriz Vipodinense, que me marcou muito, o samba do Jefferson Lima, que está ali, que foi... A Imperatriz é o mar de fiéis, no altar do samba, em oração, é o Brasil de todos os deuses, de paz, amor e união. Estandarte de ouro. Então, me marcaram muito esse samba. Para aquele menino de 9 anos de idade que começou acompanhando os pais e só queria fazer seu samba, e um dia, quem sabe, fazer algum trabalho na cidade do Rio de Janeiro, hoje, com seus 37 anos, pai de três filhos, Malandro diz que estar na Grande Rio e podendo cantar com a musa Ivete Sangalo foi uma das maiores experiências de sua vida. Depois que eu passei pelo Carnaval de São Paulo, Floripa, Uruguaiana, cantei em Porto Alegre também, eu vim para o Rio, né, fiz minha passagem para o São Paulo e tal e recém-vindo do Rio, eu já não estava... eu estava saindo da Porto da Pedra, onde o Emerson me fez o convite. Malandro, o que você acha de... vou vir cantar aqui com a gente e tal, o teu parceiro Mostrinho já está aí e tal, vamos fazer esse time aí, vamos fortalecer esse time junto com a gente, eu fiquei muito, muito feliz. A experiência foi maravilhosa, foi a experiência da minha vida, porque é a mulher mais poderosa do Brasil, né, o Mete Sangalo. Os parabéns aí não só ao Evandro Malandro, mas também a todos os outros. Um grande abraço. E vamos ver agora as notícias que foram destaque no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Polícia faz operação para prender quadrilha que atacava bancos no Rio Grande do Sul. Maternidade afasta médico e investiga tampão dentro de mulher após parto. O país tem mais de 130 tomógrafos quebrados em hospitais públicos. Casa de onde foi cavado o túnel para a cadeia fica próxima às sedes da PM. Advogado morre ao cair de parapente em Pacatuba, no Ceará. Polícia Federal cumpre mandados de prisão no Rio, em nova fase da Lava Jato. Justiça autoriza a Petrobras a vender ações de subsidiárias em Pernambuco. Meirelles será testemunha de lula na Lava Jato, diz jornal. Grávida tem morte cerebral, é mantida viva por quatro meses e dá luz a gêmeos. Empresa de navios terá de pagar indenização por preconceito. O TVC Notícias vai ficando por aqui. A todos o meu muito obrigado pela audiência. E até amanhã, 15 para as 7 da noite. E um ótimo carnaval. Até lá. TVC Notícias. Oferecimento. Varejão da construção. Preço bom. Caminhos Dourados. Uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa. A ótica do Serjão. Atenção nas ofertas de Carnaval da Drogaria Nacional. Linços Opus com 100 de R$ 9,99 por R$ 7,85. Kit 3CM 400ml mais 200ml de R$ 14,99 por R$ 11,95. Sabonete Nivea 90 gramas de R$ 1,39 por R$ 0,98. Loção Hidratante Aveeno 354ml de R$ 30,89 por R$ 23,95. Papel Higiênico Premium Leve 12 Pag 11 de R$ 10,99 por R$ 8,99. Protetor Solar Sandal 30 de R$ 45,99 por R$ 31,90. Preservativo Blu-Tex Elite com 3 somente R$ 98. Repelente Exposses de R$ 59,90 por R$ 45,89. Frauda Mônica Mega de R$ 38,99 por R$ 32,95. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992672825. Mais praticidade pra melhor lhe atender.